2022, ah que ano intenso, às vezes parece que os meses simplesmente voaram, mas nós fizemos de cada dia um motivo a mais para realizar o nosso trabalho com o que mais nos move, a paixão por levar nossa genética por todo o canto desse país. Foi um ano de reencontros, de casa cheia, recebemos velhos e novos amigos e comemoramos cada conquista juntos. Nossa terra foi palco de um encontro histórico e recebemos aqui no Brasil nosso time internacional. Fizemos bonito, acolhemos com aquele jeito que só o brasileiro sabe fazer. Foi emocionante. Seguimos firmes e fortes o ciclo de renovação e consagração da nossa marca. Fizemos do campo a nossa casa e dos momentos de aprendizados a ferramenta para evoluir e direcionar todo o nosso time no mesmo foco. O resultado não poderia ser melhor. Novas chances e milhões de novas oportunidades que juntos celebraremos em 2023. Porque o sucesso de nossos clientes é a nossa paixão. Pode vir 2023, estamos prontos. Temos pela frente 365 dias de muito trabalho, dedicação e de esperança na pecuária brasileira. Agradecemos a cada criador brasileiro que esteve com a gente e que confia em nosso time para construirmos um novo ano ainda melhor. Feliz 2023, feliz ano novo. Select Sires do Brasil, a fonte da melhor genética.